Se tento correr o tempo para Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanto a luta E é pra não chorar que a gente canta A gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando